Tá bom, agora vai ser uma boa Tô amando uma baixinha Que eu nunca gostei tanto assim Eu amo bem doido por ela E ela mais bonita por mim Já tive outras mulheres De louras e morenas Um grande amor que eu sonhava Eu encontrarei nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá pra lhe beijar Que eu sou de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá pra lhe beijar Que eu sou de mulher Vá lá Vá lá Um corpinho escultural Dicadinho desse jeito Sólido dono do mundo Quem podia ter feito Quem podia ter feito É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar Te abraçar e sentir o seu calor E ouvir a sua voz E ouvir a sua voz E ficar contigo a sol É assim que a gente gosta E ficar contigo 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 a gente gosta Até o sol raiar, até o sol mancher E vai chover, cinco dias sem parar E vai passar um furacão na nossa cama E vai chover, cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama E nem assim vai apagar a nossa chama